Quando não havia mais ninguém Eu me embraguei de você Só pra sem te saturar E só depois me perder É que a vida é tão bonita Queria viver só Pois odeio as despedidas Navego sem farol Quando não havia mais ninguém Eu me embraguei por você Só pra sem te aliviar E só depois me refazer Quando não havia mais ninguém Te observei de canto Tinha paz no seu andar Me embalei no teu acalanto Te entreguei minhas fraquezas Pois marca sobre a mesa Esperei você partir Você sorriu em meio ao caos Avistei meu porto Fique atento ao teu sinal Já não sou mais louco Te chamei de esperança Me encontrei na tua dança Perdi o medo do amanhã Não havia mais ninguém Eu me embraguei por você Só pra sem te aliviar E só depois me perder Eu me embraguei por você É que a vida é tão bonita Eu me embraguei por você Mas ninguém Mas ninguém Mas ninguém Mas ninguém Ações Perduram Ações Que curam Tua voz Procuram Ações Que não Ações Tais 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 Deixa pra lá Apatia Vem dançar Euforiar Pra amar Me convidar Sussurrar E arrepiar Vem pra curar Desfloriar Desfloriar Em paz Deixar Minha vida Desconfigurar O meu peito E causar constelações Mais desordenadas Desordenadas Transbordas Saltadas Na calçada És o maior tesouro do pirata Os parceres Deixar 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 Guia N fat Tais Deixar Dois Deprang Deprang Des ин in Constelações 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 E causam mais credoções desordenadas Transformem sa tartes na caçada És uma artesão nem teu pirata As partes de mortos não adormenem Eu não vou dar Me chama pra dançar Me deixa vestígios de uma noite infinita Me chama pra dançar Me conta segredos no pé do ouvido Me deixa ser teu lar Te trago, refaço, te chamo de vida Me chama pra dançar Me chama pra dançar Agora vai! Sei que não tivemos uma despedida Te avistei de longe, perdi a saída Mas lembro do teu detalhe Estava tão perdida com os pés descassos Pra sentir a vida Me ensinou que a vida é corda bamba E viver sem sorrir é o que detesta Mas teu sorriso era como um samba E nem percebemos que era fim de festa Me dá sua mão, não me deixe esquecer Fizemos história essa noite Me dá sua mão, não esquece você Fizemos história essa noite Nessa noite Me chamar pra dançar 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 Será que ela é um sonho? Será que ela é um sonho, um miragem, uma dádiva? Ou eu que já não tô pensando legal Se foi de verdade A gente não se tromba mais na cidade Espero que fique pra eternidade Desde que me chamar pra dançar Desde que te encontrei Desde que te encontrei Não me sinto normal Me dá sua mão, não me deixe esquecer Fizemos história essa noite Fizemos história essa noite Me dá sua mão, não esquece você Fizemos história essa noite Nessa noite Me chamar pra dançar Me deixa vestir de uma noite infinita Me chamar pra dançar Me conta segredos no pé do ouvido Me chamar pra dançar De treme é fácil, te chamo de vida Me chamar pra dançar Me chamar pra dançar Me chamar pra dançar Me chamar 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 Ouça Minha voz Minha voz Minha voz Se desgastar Se desgastar Se é só Solidão Consolidão Me chamar Me chamar Me chamar Me chamar Me chamar Este corpo Desistir do sol Quero amanhã Faz frio Teu olhar Me chamar Onde eu possa melhorar Tenho um nó na garganta Ouça o meu cantar Me encontrar Roco, salto Fez o morto Sem o teu pesar Me desarmar Te ouço, amor Roco estás E ninguém ouviu Desistir do sol Quero lá Quero lá Faz frio Faz frio Teu olhar Me encontrar Onde eu possa melhorar Tenho um nó na garganta Ouça o meu cantar Me encontrar Roco, salto Fez o morto Tô Sem o teu pesar Me desarmar Te ouço, amor Roco, estás Voz E ninguém ouviu Te encontrei Na minha esquina E cada passo que eu dava Era dança Sou póima Minha menina Procurando em amores esperança Me encontrar Me encontrei Na taça No vinho No frio da noite Me embriaguei de nós Na paz que tu fosses Logo se foi Logo se foi Logo se foi Eu fiquei Sem chão Me desamou Se eu mereço Te contei segredos Profundos que nem para mim contava Contava nos dedos Segundo só para te encontrar Mas você me deu O seu pior Eu tentei te dar O meu melhor Vaguei pelas ruas da cidade Aproveito do que era vaidade Falhei, chorei, quis liberdade Eu sei que falhei, mas fui de verdade Amor Eu não mereço pouco Amor Eu não mereço Amor Eu não mereço pouco Amor Eu não mereço isso Eu não mereço isso Eu não mereço isso E cada passo Que eu dava Era dança Sou poema Minha menina Procurando em amores Esperança Me encontrei Me encontrei Na casa No rio No rio No rio Da noite Me enrique Me enriquei Me enriquei Me enriquei No rio No rio No rio Logo se foi, eu fiquei sem chão Me desamou, se eu mereço isso Me desamou, se eu mereço isso Se eu mereço Sabe, flor Ando por aí pensando em nós dois Só dando o mundo pra se aventurar Enquanto tudo acaba a gente dança Sabe, flor Quando olho pro horizonte É de você que lembro Então deixa eu ser tua armadura Enquanto dança Perceba que a cidade já não é mais a mesma E que com o tempo as feridas já não dá E mais Problemas do passado deixei sobre a mesa Ah, 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 ah Está não dá-me pra voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sabe, flor As vezes eu sinto falta Me sinto da meia volta Sinto a coragem E joaí Mas você Mas você me entende Mas você me entende Só você me entende Sabe, flor Sabe, flor Quando olho pro horizonte É de você que lembro Então deixa eu ser teu mundo Então deixa eu ser teu mundo E nada vai acabar Perceba que a cidade já não é mais a mesma Ah, ah, ah E que com o tempo as feridas já não dá E mais Ah, ah, ah Problemas do passado deixei sobre a mesa Ah, ah Oh, ah Oh, ah Está tão tarde Está não tarde Está tão tarde Está tão tarde Pra voltar Ah, ah Oh, ah Oh, ah Oh, oh Ah, ah Ah, ah Amém Olha bem Pros meus olhos Não sei como Retroceder Os meus pés Não mais Funcionam Como Antes Não Sou Finca Em meu peito Esperança 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 Venha Veja Sou de Feito Esperança 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 Olhe Em teus braços Preciso Repousar-me Amanhã Aman Estou Esperança 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 Amém. Hoje eu sou forte como já fui um dia Já não me sinto um barco sem direção Cercado de tanta dor eu sorria Por ter achado você em meio à confusão Distante do norte, tão fraco Me senti escassez de paz, eu tinha e nada a mais Mas me sinto novo como se fosse um sonho Tenho tido esperança Enquanto tudo passa a ser em céu e nunca sol Se a ausência mata, te protejo até o sol Hoje eu sou forte como já fui um dia Já não me sinto um barco sem direção Cercado de tanta dor eu sorria Por ter achado você em meio à confusão Distante do norte, tão fraco Me senti escassez de paz, eu tinha e nada a mais Mas me sinto novo como se fosse um sonho Tenho tido esperança Enquanto tudo passa a ser em céu e nunca sol Se a ausência mata, te protejo até o sol Enquanto tudo passa a ser em céu e nunca sol Se a ausência mata, me protejo até o sol Não dá pra imaginar O tanto que sofri, o tanto que cresci, o tanto que sorverei Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar O caso que estava aqui no tempo que sumiu Te esperei, te esperei Enquanto tudo passa, serei céu e nunca sol Se minha ausência mata, te protejo até do sol Observe, eu me sucumbi enquanto a canção soa Me vejo embora de mim toda vez que abro o peito Observe, eu me sucumbi enquanto a canção soa Me vejo embora de mim toda vez que abro o peito Porque tanto faz o que há lá fora Porque tanto faz ser minha demora Não tenho medo do escuro Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo do futuro Seja o meu alicerce em meio à tempestade Para não ruir Seja finto e afeto e não os impasses Para não ruir Onde os meus olhos não te enxergam e não habita o meu melhor Se vês um mundo com outros olhos não te implora o teu melhor Se vês um mundo com outros olhos não te implora o teu melhor Porque tanto faz o que há lá fora Porque tanto faz o que há lá fora Porque tanto faz ser minha demora Não tenho medo do escuro Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo Não tem medo, não tem medo, não tem medo Estou longe do que eu devia ser Você me fez ser eu De uma forma distorcida Tudo que havia em mim morreu Talvez hoje eu seja a vida Me configurou de um jeito seu Pra não ter mais despedidas Mais um norte que trilho é meu Não temo mais suas investidas sobre mim Tem muitos futuros escritos que eu quero alcançar Tem meu melhor do outro lado do rio Me deixa atravessar Quero sentir outra vez Você me fez ser eu De uma forma distorcida Tudo que havia em mim morreu Talvez hoje eu seja a vida Me configurou de um jeito seu Pra não ter mais despedidas Mais um norte que trilho é meu Não temo mais suas investidas sobre mim Tem muitos futuros escritos que eu quero alcançar Tem meu melhor do outro lado do rio Me deixa atravessar Talvez me reencontre Sinto que agora é minha vez Eu encontrei o meu melhor É meu forte porque sei Que pra trás não volto Não temo mais a lucidez Abri os olhos, sou meu sol É meu forte porque sei E achei o meu melhor E achei o meu melhor Sobre mim Tem muitos futuros escritos que eu quero alcançar Tem meu melhor do outro lado do rio Me deixa atravessar Talvez me encontre E achei o meu melhor do outro lado do rio E achei o meu melhor do outro lado do rio Obrigado.